Cientistas chineses implantaram um útero em um homem? Vacinas causam autismo? Na internet, tem muita besteira sendo dita sobre ciência e a gente acha isso péssimo. É bem comum que as pessoas simplifiquem demais e distorçam informações científicas para atrair mais pessoas para suas páginas. Como podemos separar o joio do trigo? Já falamos aqui sobre notícias falsas e seus possíveis impactos. Como trabalhos científicos podem ser difíceis de entender, a ciência vira um prato cheio para a distorção de informações nas redes sociais. Claro que as dicas que demos no vídeo sobre notícias falsas também se aplicam para matérias sobre ciência, mas nesse caso temos algumas dicas mais específicas que podem te ajudar a não ser enganado. A primeira delas é que você tente identificar as fontes originais. É comum que matérias não tragam detalhes muito precisos sobre as fontes nas quais se basearam e pode ser difícil encontrá-las. Isso já deveria te deixar desconfiado, já que pode ser um sinal de que a matéria não foi tão bem feita ou não é tão confiável. Você pode tentar entrar em contato com o autor da matéria para solicitar as fontes. Na sua busca por fontes, você pode se deparar com diferentes matérias jornalísticas até chegar nos artigos científicos. Os artigos científicos são diferentes de artigos de jornais e revistas normais. São publicações técnicas nas quais os cientistas relatam suas descobertas em primeira mão. Eles descrevem detalhadamente a pergunta que os pesquisadores queriam responder, como eles conduziram a pesquisa para tentar responder a pergunta? Quais foram os resultados e qual o significado deles? Esses artigos costumam ser bem técnicos e podem ser difíceis de entender se você não tem um conhecimento aprofundado na área. Para te ajudar a entender, você pode buscar material de divulgação científica acerca do tema como blogs, canais do youtube e revistas de qualidade. Mas cuidado! Tem muito site e canal do youtube mais interessado na sua audiência do que em repassar informações precisas e verdadeiras. Recomendamos os blogs do Science Blogs Brasil e os canais do Science Vlogs Brasil. Artigos científicos são publicados em revistas científicas especializadas e saber em qual revista certo artigo foi publicado também é uma informação relevante. Artigos de boa qualidade costumam ser publicados em revistas prestigiadas e de grande impacto como a Nature e a Science. Mas nem todo artigo de uma revista prestigiada vai ser bom necessariamente. Se o artigo foi publicado em uma revista importante para aquela área de pesquisa, isso pelo menos é um ponto positivo. Se o suposto artigo nem mesmo foi publicado em uma revista científica relevante, isso significa que o artigo não passou por um controle de qualidade minimamente razoável, o que o torna menos confiável. Não tem uma fórmula mágica para saber quais revistas são mais relevantes, varia de área para área, então vale a pena dar uma pesquisada a fundo nisso. Procure saber também quais foram as críticas que esse artigo recebeu depois da sua publicação. Alguns artigos são muito criticados e podem acabar sendo retratados depois que são publicados. Isso significa que eles foram despublicados por causa de erros ou problemas graves identificados posteriormente naquela pesquisa. Averiguar a veracidade de uma notícia científica na internet dá trabalho, toma tempo e muitas vezes não é tão divertido assim. Mas se você não quiser ser enganado na era da internet e do dilúvio de dados, é uma das poucas formas de você ser um consumidor esperto de informações. A gente tem um trabalhão toda semana para filtrar esse tipo de informação e trazer vídeos novos para vocês sobre ciência. Nossas fontes sempre estão disponíveis e um link no final da descrição do vídeo. Se acha que fazemos o nosso trabalho bem feito e quer nos incentivar a continuar ele, pense com carinho na possibilidade de se tornar um apoiador do nosso canal ou apoia-se. Veja mais informações na descrição do vídeo. Aproveitando o tema de hoje, nós vamos realizar o sorteio de um exemplar do livro Ciência e Pseudociência, Por que acreditamos apenas naquilo que queremos acreditar, do professor Ronaldo Pilati. O livro acabou de ser lançado. Para participar, você deve ir no nosso perfil sorteio do Instagram, curtir a publicação do nosso vídeo sobre informações científicas na internet e marcar 3 pessoas que gostam de psicologia nesta publicação. Fazer várias marcações de 3 pessoas diferentes vai aumentar as suas chances. Confira o regulamento completo do sorteio na descrição do vídeo. Nos ajude a fazer com que menos pessoas sejam enganadas por notícias sensacionalistas sobre ciência curtindo, mostrando nosso vídeo para mais pessoas e se inscrevendo no nosso canal.